Olá, estamos de volta, estamos de volta com o programa MF Sua Entrevista. Hoje o nosso convidado, como combinado com você, é Arialei Matos, que é diretor da Rádio Comunitária de Morro da Fumaça e também presidente do Conselho Municipal de Saúde. Bom dia, Arley. Bom dia, Beto. Bom dia, Arley. Eu não tenho muita facilidade para pronunciar esse nome. É um nome meio complicado mesmo. Esse nome em inglês, eu já custo a falar o português, agora vocês me voltam a falar em inglês aí, mas é um prazer estar aqui e ver qual é, como é que é, sobre o que que nós vamos falar, nós falamos qualquer coisa também. Falamos qualquer coisa, acordei mais cedo hoje, né? É, hoje mais cedo. Não, ontem já foi mais cedo, porque os horários de verão aí também fazem com que a gente agora acorda mais cedo, né? É, aqui para a nossa região, aqui como diversas regiões do Brasil. São todas as regiões do Brasil o horário novo ou tem algumas que... Não, tem uns que não mudam, né? Tem uns que não mudam, né? Não mudam porque ele já permanece, já é ao contrário mesmo. Aham. Tem região que faz parte um novo horário. Aham. Tem região que tem quase duas horas de diferença uma do outro, né? Aham. Mas, o importante é o nosso aqui. Tranquilo, o importante é o nosso aqui. Dizem que é a hora de Brasília, né? É a hora. Brasília é um lugar bem complicado, porque chega de tardezinha, você liga o rádio e diz assim, ó, em Brasília, 10 é 9 horas. 10 é 9 horas. Então, é uma hora bem diferente. É a hora bem diferente, é verdade. Olha aí, hoje como nessa primeira entrevista, a gente vai convidá-lo para vir outras vezes aqui para falar um pouquinho sobre diversos assuntos interessantes, até porque você é um debatedor na cidade e principalmente de assuntos que muitas vezes as pessoas não querem debater e você puxa essa discussão muitas vezes sem estar muito afim, sem ter muito conhecimento do assunto em si, mas promove ele para conhecê-lo, né? Para conhecer um pouco mais. É aquela história, né? Tem que entrar dentro para ver como é que funciona, tem que ir para ver como é que funciona. E tem que promover alguns debates, até porque é aquela história. Eu não sei, mas eu posso aprender. Eu posso saber. Por que não? Então, depende do debate que a gente puxa. Não porque eu preciso conhecer, mas a população também precisa conhecer. Também precisa conhecer. Mas como de praxe, aqui uma pergunta que a gente faz sempre para os nossos convidados. Quem é Ari Arley Matos? Ixi, é complicado. Para alguns dizem que eu fofoqueiro da rádio. É, mas eu não faço fofoca não. Eu sou marqueteiro e os boatos. Marqueteiro e os boatos. Nome mais moderno, mais bonito, né? É, marqueteiro de boato. Então, se sair um boatozinho, a gente vai fazer o marco. Claro que a gente está aumentadinha, mas também não é exagerado, né? É só a ponto de botar o marido para fora de casa. Mas já estava fazendo a competição com os padres e o pastor para eles casar e eu separar. É? Eu acho que eu estou quase conseguindo. Está quase conseguindo. Estou quase vencendo já. Bom, eu não sou, na verdade, natural daqui, mas já passei a sair natural porque já foi mais de 30 anos que moro na região, né? Então, vim para cá trabalhando na lavoura e comecei os movimentos populares até hoje do Prêmio, fazendo rádios, alguns movimentos, trabalhava, saia um pouco, saia um pouco para fora, mas foi pouco tempo também, só dois anos e meio. Mas, esse é o ali. Desde quando está no trabalho, desde quando iniciou o trabalho nas ações comunitárias na cidade? Na verdade, eu comecei nos movimentos pastoral de jovens, pastoral da juventude, quando ainda era diocese de Tubarão e foi promovido o sino do diocesano de pastoral. E, daquela época para cá, a gente continuou sempre trabalhando, movimentando alguma coisa ou outra. E a gente participava da comunidade da Linha Anta. Que pertence ao município de Criciúma, né? Sim, mas como paróquia... Como paróquia, na época, era que... Ainda continua sendo. Tanto que até na Vila Selinja ainda pertence à paróquia do Morro da Fumaça. Então, a gente participava da comunidade da Linha Anta. Porque a Linha Anta é o final de tudo, né? Daqui para lá, pega o Graziella, que é o final do Morro da Fumaça. De lá para cá, pega Criciúma, de um lado da estrada, que é o final do município de Criciúma. Do outro lado, é Isara. Então, ali fica o... Ali é bom para quem quer assaltar. Diz que se a polícia não pode pegar de um lado para o outro, só pula de... Pula para o outro lado. É, pula para o outro lado, Isara. Trompazinho aqui, que aqui não é a tua jurisdição. Pula para o outro lado. Então, fica andando no meio da pista, que daí ele já não sabe para onde vai. E nessa caminhada toda, o que mais chamou atenção no decorrer da vida comunitária? O que mais chamou atenção para mim, Beto, foi o trabalho, porque eu fiz parte de um movimento no Nordeste, e que hoje ainda, nós do Sul vimos de uma forma diferenciada, o MST. Porque eu fiz parte da CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, coordenada pela Igreja, e fui emprestado praticamente para o MST, porque trabalhava junto. E conhecendo o trabalho sério do MST, para ver como é que a gente vê, quem é o MST e como é que a população veja eles, a forma diferente de ver. Então, o que mais me chama atenção é isso, é a forma de conhecer, como conhecer o MST e como é realmente visto pela sociedade em si. E como é que funcionam os bastidores do MST? Ele é bem debatido, ele é democrático mesmo, ele é bastante participativo. As lideranças sentam, não tem hora do dia da noite para sentar, para conversar. Quando eu falo do MST, eu falo do MST de sério, porque todos os movimentos estão em sacana. Aqui, quando fazem uma greve, tem um monte de acção pago para acabar com a greve. Quando fazem o movimento do MST, também é a mesma coisa. Então, é um pessoal que sofre, bataga. Então, um dia eu perguntei para um senhor, que fazia parte de uma ocupação de terra, mas o senhor não tem medo de morrer, porque o grileiro, a arma, sempre era uma coisa que era sempre feito parte do movimento. Ele disse assim, qual é o melhor? É tu morrer baleado ou ver os teus filhos morrerem de fome? Olhar o teu filho que está morrendo de fome. Daí a gente fica sem resposta, né? Porque morrer baleado também não deve ser tão ruim como tu sentir. E ver o filho tudo morrendo de fome e não ter o que comer. É verdade. A lei, o movimento Sem Terra, ele foi um movimento muito perseguido pelas autoridades, principalmente pelos comandos dos governos. Pela UDR, União Democrática Ruralista, na verdade. Isso. O governo Lula, antes de ser governo, era o defensor do movimento do movimento do Sem Terra. E depois passou a ser governo. O que mudou? O que era o movimento Sem Terra antes da era Lula e com a era Lula? Não mudou. Na verdade, não mudou nada. Mas é aquela, antes eu era pedra. Hoje eu sou a vidraça. E todos os que participavam dos movimentos, praticamente, era defensor do Lula. Porque o Lula veio de uma reforma agrária. O Lula veio do movimento social, lá da base. Foi um metalúrgico que trabalhou. E todos têm essa expectativa de uma mudança. E que não mudou. Na verdade, não mudou. Só que é aquela história. Daí eu vou trabalhar contra mim mesmo, contra aquilo que eu defendia. Então, quem se acomodou nisso aí foi os movimentos. Os movimentos sem terra. Que não quiseram jogar pedra naquilo que eles... Exatamente. Exatamente. Se tu olhar para frente e para trás, vamos colocar aqui. É como se fosse morro da fumaça. Vamos trazer aqui para morro da fumaça. Hoje, todo o defendeiro e foi defendido. Hoje, o prefeito é Agnaldo Macari. E tem muita gente que a gente sabe que defendeu, lutou a causa do Agnaldo Macari. E que hoje gostaria de estar criticando alguma coisa da administração. Só que ele vai dizer assim, se eu criticar o meu vizinho ou outro do lado da frente que não defendeu, vai me tocar na cara. Tu não queria assim? E claro que qualquer um que ganhasse ia dizer a mesma coisa. Não é porque é culpa do Agnaldo nem de ninguém. Mas é o sistema que funciona. Tanto que hoje tu vê a Dilma, já está de olho se preocupando com a reforma agrária. Porque viu que deixou isso para trás. Certo. Aqueles movimentos, a reforma agrária ficou para trás, ficou a reforma tributária, ficou a reforma, esse monte de reformas que tem que ser feitas. E que apenas foi comentada. E nada foi feito. Agora, com movimentos populares que houve no Brasil, isso abriu uma grande porta para a presidenta fazer aquilo que realmente ela queria. Só que ela é barrada pelo próprio sistema. A gente sabe que tem uma barreira aí do próprio sistema. Falando, saindo um pouquinho do movimento Sem Terra, hoje o movimento das rádios comunitárias é muito forte no Brasil, em busca ainda dos direitos. Porque esses direitos parecem que eles são mascarados. Há um monte de rádio comunitária sendo liberado. No entanto, essa liberação é paliativa. Ela não é uma liberação onde promove mesmo a democracia e faz com que os agentes das rádios comunitárias possam trabalhar com tranquilidade, inclusive na busca de recursos para poder manter uma programação de rádio, porque não é fácil, gera custos. Como era o governo antes do PT e agora com o governo do PT, Arley? Eu não estou perguntando isso porque o Arley é petista. Está na mesma situação do movimento Sem Terra. Na mesma situação. É, por quê? Por que eu digo isso? Antes o FHC, ele custava liberar uma rádio. Só que era mais fácil de trabalhar com ela liberada. Certo. Hoje tem aquele chamado presente de grego, te dou com uma mão e te tiro com a outra. Tu não pode nada fazer. Tem uma rádio comunitária, é mais fácil de conseguir. O problema é tocar. Nada pode. Inclusive o Uruçanga, deve estar promovendo agora nesse final de mês, ou até no início do mês que venho, uma audiência pública, para poder manter a rádio deles lá. Porque denunciaram que eles não podiam passar, a voz deles não podia passar de mil metros. Porque estava na lei. O cara que fez essa lei, ele é absurdamente louco. Porque não tem como tu fazer uma barreira dizendo que o som só vem até aqui. Daqui para cá eu vou empurrar com o ventilador para o outro lado. Não existe isso. Certo, isso não existe. Então a gente teve essas lutas, tudo, conseguimos tirar num decreto agora, esse negócio de mil metros. Ela ficou no 25 watts. Mas é uma luta que também, quando você fala que a luta está grande, nós somos culpados por isso, porque nós não somos muito organizados, não. Existe muita questão dentro da própria luta, muitas intrigas, muita divergência dentro da própria luta. Inclusive, abraço que a Associação Brasileira de Rádio Comunitária, de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, ela está se desvinculando a uma parte da Nacional, porque existe um comando aqui em Santa Catarina que não é muito agradável para isso. Eles não se fecham muito com a Nacional. Então é muito complicada essa situação de Rádio Comunitária também. Olha, nós estamos conversando com o diretor da Rádio Comunitária de Morro da Fumaça e presidente do Conselho Municipal de Saúde, Ariane Matos. O programa será repetido hoje às 16h30, aqui no Portal TV Arsuna, em nossa programação da Ebi Rádio. Muito bem, Ariane. Hoje, claro, estamos aqui numa conversa espontânea, sem muita pauta, apenas conhecendo um pouco mais da atuação desse cidadão, e que é um debatedor, um lutador, um membro do movimento comunitário, não só a nível de Morro da Fumaça, mas também vem percorrendo o Estado e o Brasil. Olha aí. Vamos falar um pouquinho de saúde. Como é que você vê a saúde hoje? Vamos falar um pouquinho a nível nacional e transferir isso para a nível municipal. Bom, como é que eu vejo a questão da saúde? Quando a gente fala em saúde, a gente fala assim, a dor, né? A dor... Esses dias eu caí de moto, sabe? E o cara perguntou, ô cara, tu tá doente? Eu disse, não. Eu estou machucado. É diferente de estar doente. Certo. E a saúde, ela não tá doente, ela tá machucada. Machucada talvez assim por falta de participação até. Quer dizer, por falta de participação. O nosso pessoal tem que participar mais dos movimentos. Mais... Cobrar. Mas cobrar com conhecimento. Porque o SUS, ele é um bom programa, é um bom... É um sistema. Sistema. Só que nós precisamos estar... Conhecer o SUS. Nós precisamos ver como é que ele funciona. E precisamos estar cobrando, mas não pode um cobrar sozinho, teve que cobrar em grupo. Certo. Participar de conferência, participar de debates sobre SUS, sobre o atendimento. Porque todo mundo diz assim, o SUS não presta, mas ninguém se desvincula do SUS, tá? Todo mundo quer se credenciar o SUS. Por quê? Porque o SUS não é tão ruim, então. O SUS é bom. Porque eu vejo assim, eu acho um absurdo é quando alguém que teria que ser defensora do SUS, como funcionário público, por exemplo, trabalha na área de saúde. Ah, eu sou defensor do SUS, mas tu tá com um plano de médio. Então não tem nada, é contraditório, né? Tem o plano da Unimed, paga a Unimed e é defensora do SUS. Então tu não é defensora do SUS, tu trabalha com o SUS, sabe? Então é diferente. Mas a saúde, e sim, o plano da fumaça, eu acho, ela não tá tão precária como a nível Brasil. Mas se hoje dobrasse o recurso pro Brasil de dinheiro pra saúde, nós ia ter o mesmo problema que temos hoje. Ou muito mais, quer dizer, mais problema. Ia ter muito mais desvio, porque nós não temos transparência ainda em nada. A hora que começar nós, o povo brasileiro, começar a cobrar o portal da transparência, onde é que tá indo o dinheiro pra saúde, o dinheiro da saúde vai aonde, quem é que tá se consultando, quem é que não tá, quem é que tá participando, quem não tá. Esse tipo de coisa que precisa ser participado. É um problema de gerenciamento, então, Erling? De gerenciamento. Deixa a caneta, a caneta, que no chão não tem nenhum problema. O problema é gerenciamento, então. Eu acho que sim. É um debate que está sendo feito. Não gerenciamento apenas municipal, mas gerenciamento nacional. A nível nacional. Você ainda viu ontem, eu tava vendo uma reportagem ontem à noite, uma pessoa só chegou a se consultar mais de 20 vezes pra cobrar do SUS, um dia só, em locais diferentes. Então, temos que fazer esse tipo de coleta, de análise, ver quem realmente tá participando. Tem uns que tem plano Unimed, e vai lá que se consulta pelo Unimed, se consulta pelo SUS. Tudo isso aí é coisas pequenas. Ah, mas é pequena, mas tem que se começar por casa. Porque é muito fácil chamar os caras lá em cima de ladrão. Mas vem uma empresa que faz, uma empresa, tem um empregado, vai lá e faz acordo na firma pra receber o seguro-desemprego. É a mesma coisa? Isso é ladrão? Por quê? Porque o seguro-desemprego é pra desempregado e não é pra, não é pra ficar fazendo esse tipo de acordo. Acordo não é desemprego. Acordo é roubo. Então é o mesmo sistema nosso, a mesma coisa que acontece. É fácil falar de mim, difícil ser eu. Olha aí, em Morro da Fumaça, quais os principais problemas na área da saúde? Eu acho que é conhecimento público, do que é saúde. Quando se fala em saúde, não é só a saúde da cura, tem a saúde da prevenção. Por exemplo, quantos metros de esgoto nós temos no Morro da Fumaça? No saneamento básico, não temos nenhum. É verdade. O Estado de Santa Catarina só perde pra um. Estado brasileiro e o resto, tudo tem saneamento básico. Santa Catarina é o que menos tem. É o penúltimo. É o penúltimo. Pra não dizer que é o último, é o penúltimo. Isso é considerado o sul como um país de... A parte rica do país. A parte rica do país. Considerado igualado a países europeus. Exato, mas por que que isso acontece? Por que saneamento básico não dá voto? Esgoto não dá voto? Tapa? Botou o dreno, tapou, ninguém mais viu. Tu faz ginásio de esportes, fica lá todo mundo vendo. Mas tu faz um esgoto, um saneamento básico, ninguém vê. Tapou. Acho que isso aconteceu com o governo de Joinville, fez tudo, mas tapou. E aí? Porque no setor de serviço, de obra, principalmente para saneamento básico, preciso quebrar a cidade toda, praticamente, para fazer. Isso só dá transtorno. E não tem... parece que a população não veja como benfeitoria. Mas isso é necessário. Porque o esgoto está causando... causa a doença. Isso é uma das partes. Tem o esporte, tem o lazer, né? Mas o saneamento básico eu vejo que é uma das grandes preocupações da questão da saúde. Que não tem. Então isso é questão de prevenção. A questão da... Outro dia, tinha um médico que atendia no posto Valsec, na gestão passada. E, segundo ele, sempre reclamava desse médico. Que esse médico era um cavalo. Não tratava bem as pessoas. E eu fui lá falar com ele. Chegando assim, o pessoal reclama assim, olha, eu sou médico. Mas morro da fumaça não precisa de médico. Eles precisam de psicólogo. Médicos, ginecologistas, coisas assim, mas eles precisam de um psicólogo. Porque se a hora que o paciente estiver entrando na porta, eu só perguntar, e daí como é que está o time do Flamengo, ou do Vasco, ou do Corinthians, saber primeiro o time dele. O partido político dele. E sentar aqui e falar só sobre o futebol e sobre a política, ele vai embora, está curado. O problema dele não é doença, é carência. É uma pessoa que conversa. E ele disse, eu não sou psicólogo. Eu sou médico, já trabalhei no exército, eu faço para curar e para dar o remédio para as pessoas. E não para fazer, trabalhar para a psicologia dele. E o que o morro da fumaça precisa é psicólogo. Isso, confirmado isso também em reunião que a gente conversou e outros médicos disseram, não tem 80% aqui, tem 90% que tem esse problema. 90%. Problema psicológico. É um grande problema esse. Eu vejo como um grande problema. Olha, e como resolver isso? O que, como a gente poderia começar, pelo menos, a trabalhar essa questão? De que forma? É uma forma complicada. Principalmente quando se trabalha com a mente das pessoas. Bastante, bastante quando se trabalha com a mente. Tu veja bem, quando eu falo do esgoto, tu fala do lixo, que é também questão de saúde. Mas todo mundo diz, ah, eu pago imposto, o caminhão de lixo tem que passar na minha casa. Por que que não passa? Tudo bem, pode passar na sua casa. Mas precisaria ter tanto lixo? Não, né, por quê? Porque tu corta a grama, bota no lixo. Tu pega o resto de comida que sobrou, bota no lixo. Tu pega a latinha, joga no lixo. Tudo isso é aproveitável. Todo mundo tem um lotezinho e tem lá no fundo do quintal um lugarzinho que dá pra plantar um pezinho de cebola. Certo. E daria pra aproveitar a própria grama, que ele cortou lá na frente, servia de esterco lá pra trás. Ou o bem inverso que seja. Mas bota no lixo. Isso tem que pagar. O lixo pra botar lá no Sersuri, lá em Uruçanga, é pago. É pago por tonelada que tu bota lá. Então quanto mais peso tu bota no lixo, mais tu paga lá. E até tu colocar isso na consciência do pessoal, eu vou fazer a minha parte, demora. É muito difícil. O Conselho Local de Saúde do bairro Naspolini, Arley, você já deve estar sabendo, iniciou um trabalho, um planejamento por um período curto, mas pra que se inicie. E três pontos foram importantes nessa discussão, na última segunda-feira. Que foi a questão da conscientização em relação a esse problema do lixo, o problema dos animais de rua, e também o problema que vem devastando o país, que é o problema das drogas. Mas o problema das drogas foi como alternativa, o Conselho Local de Saúde está propondo oficinas para ocupar a mente de meninos e meninas, inclusive das pessoas adultas também. É um caminho? É, eu acho que é. É um caminho, mas o problema da droga está mais hoje no pai do que nos filhos. A questão dos pais hoje, como tratar... E eu vejo o senhor, da lei, é muito complicada a questão da lei. Porque como é que trata um drogado? Eu vejo o oposto da lei. Tem que primeiro ir para o fundo do poço, né? Para depois ele ver que está com problema. Mas aí nós vamos ficar dando coberturas, coberturas e coberturas. A mãe não quer ver o filho passar trabalho, ela fica dando cobertura, ele vai sair dessa, ele vai sair dessa, ele vai sair dessa. E ele precisa de 50, a mãe dá, ele precisa de 100, a mãe dá, ele precisa disso. E vai sumindo alguma coisa da casa e a mãe vai dizendo, meu filho não faz isso. E ela tem dó e pena de executar. Mas ele precisa ir lá para o fundo do poço para ver a situação. Não precisa ir um pouquinho além, e isso é verdade, seria uma das formas. Mas a lei não precisaria ir um pouquinho mais a fundo, como por exemplo, a educação já é diversa? Também, também. Mas hoje tu vê uma criança no mercado com o pai e a mãe, a criança briga e chora que quer alguma coisa lá e chora e grita e quer ir, vai lá e o pai vai lá e dá. Ele não executa a criança, ele não ajudou em nada. Ele piorou a situação. Ele fez, mas só que a psicologia, o trabalho, direitos humanos, que eu digo direitos humanos e condeno, eu critico muito direitos humanos, porque quando eles vão lá defender o bandido que matou outros, ah, defendeu direitos humanos. Desde quando que ele é humano? Humano é o cachorro que está lá defendendo o patrão, não aquele. O cachorro é mais humano do que aquele. O cara que é bandido é bandido. Humano é humano. Então daí ele fica defendendo os direitos humanos, fica defendendo o direito da criança. Concordo que a criança não pode estar trabalhando, porque ela tem que estar executando, mas o servicinho da casa não pode fazer? Pode. Disciplina no lar. Exatamente, a disciplina no lar. A mãe não pode mandar a filha lavar uma louça, porque é uma criança. A mãe não pode mandar a filha na padaria, porque é uma criança. Daqui a pouco não pode mandar na padaria, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, manda lá buscar cerveja. É, daí vai lá no bairro, pega a cerveja lá, daí a filha pode. Quer dizer, tudo é contraditório, o brasileiro é contraditório. Tudo é verdade, é verdade. Então, a criança, ah não, não varre a casa, varre a casa, filha. Ah, eu não mãe, eu vou lá para a internet. Tá, então deixa que a mãe varre depois. Isso é um problema sério, né? Muito sério, porque a filha do meu vizinho, ela já saiu com 13, está saindo com 13 anos, por que a minha não pode sair? Ela já tem quase 13. Por que a minha não pode sair? Olha bem, ela já tem quase 13, ela não tem 13. Mas se a filha do vizinho saiu com 13, a dela que já tem quase 13 pode sair também. Então, para não perder para a filha do outro. Certo. Aí se torna uma cadeia de liberdade e libertinagem, na verdade. Libertinagem, eu digo que o modo da formação é tão invejoso um do outro, mas tão invejoso que até para morrer são invejosos. Quando morre um, morre quatro, cinco dias atrás. Fazem fila. Pode não estar quando morre um, tem mais uma sequência. Daí para mais uma semana sem morrer ninguém, depois morrem mais uns quatro invejoso. Tem que pegar a senha na casa mortuária. Quatro invejoso. Estamos conversando com Aria Leymatos, diretor da Rádio Comunitária da cidade de Morro da Fumaça, e também presidente do Conselho Municipal de Saúde, já no terceiro mandato, já, né, Leym? Foi dois... Até no ano passado, aí, quando a gente começou o conselho, né? Depois ficou um tempo... Não, continuou no conselho, mas fora da presidência, né? É, participando, sim, porque eu acho que participar não precisa ser membro do conselho, tem que estar participando, né, de alguma coisa, até para estar dentro dos assuntos, né? Aham. Dentro dos assuntos. Assim, inicia aqui na cidade, pelo menos, uma vontade das associações comunitárias de criar os conselhos locais de saúde para promover esse debate, como você falou anteriormente, um pouco mais inteligente. É um caminho também? É, é um caminho muito bom, um caminho muito interessante. Inclusive, o ano que vem vai ser um ano de congressos, de conferência. E a gente quer ter a consciência que esse ano que vem, para buscar um dia mais propício, um dia mais certo, para uma conferência de um dia inteiro ser debatido realmente os assuntos da saúde. Principalmente os assuntos internos. Mas, então, esses assuntos do ano que vem, como vai ser um ano de conferência, a gente vai ter que votar e vai ter que lutar para que seja debatido realmente e com bastante clareza a questão da saúde. Como é que funcionam as conferências? Nas conferências, é convocado as comunidades, todas as comunidades que quiserem participar, entidades, representação de entidades, movimentos. E, nesse dia, então, todos participam e vai discutir a questão de saúde. O que é que deve ser feito, como deve ser feito. Mostrar qual é a situação que nós temos, nós precisamos. Nós temos, por exemplo, 20 mil reais. O que é que nós podemos fazer com esses 20 mil reais? Nós temos na saúde, vamos colocar. O que é que nós podemos fazer com esses 20 mil? Qual é a área que nós podemos atuar? Porque a gente tem limites também, né? Nós poderíamos fazer tudo. Nós poderíamos botar um policial cada rua e dois e acabar com o tráfego. Mas não existe condições suficientes para isso. Porque não existe condições. Mas, então, temos que trabalhar com as ferramentas que temos. Mas temos que discutir como fazer. Não, a conferência, a conferência da saúde, ela acontece nas três esferas, né? É. Municipal, estadual e nacional? É, aqui vai ser municipal, acho que regional e estadual ainda. Tem mais essa região. Ah, vai ter regional também. Provavelmente vão fazer regional também. Ou vão fazer só municipal e regional não, mas até boa regional também. Porque daí soma menos lá. Em relação ainda à saúde, os movimentos comunitários, as associações de moradores, precisam ter maior conhecimento, Arley? Precisa. Precisa muito mais conhecimento. Essa saúde, qual é o meu direito, mas tem que saber qual é o meu dever. E a gente sabe, a gente cobra e tem que cobrar, mas também temos que, nós temos o nosso dever na saúde também. E é bastante. Eu tiro um exemplo agora, agora nessa época, a Secretaria da Saúde, junto com as funcionárias, inclusive as funcionárias, estão fazendo até um, como é que é, um... Entre elas aí, para ver quem faz mais, a questão do preventivo das mulheres aí. Elas não estão indo fazer o quê? Outubro Rosa. Outubro Rosa, está aí. Elas estão trabalhando nos sábados, estão trabalhando até mais tarde, durante a semana, para que todas as mulheres trabalhadoras possam fazer o seu exame. Elas não estão indo fazer? É um absurdo isso. Ah, mas eu não vou lá, porque vou deixar para amanhã, para amanhã, para amanhã. Inclusive dando prêmios para quem vai, né? Exatamente, dando prêmios para quem vai. E daí tu veja assim, a despreocupação. Por quê? Porque eu não estou doente, o que eu quero fazer lá? Isso chama-se a prevenção, então precisa ter um conhecimento. Porque em países que são bem orientados, isso aí elas vão perguntar, quando é que tem? Porque eu preciso vir. E aqui o Brasil é o contrário. Tem, sabe que tem, e eles não vão fazer. Para nós encerrar, duas perguntas. Uma pergunta que responde duas questões. Como você está vendo o governo municipal de Morro da Fumaça, como executivo, e como você está vendo o legislativo fumacense? Atuação nesse mandato? É um primeiro ano, né? É um primeiro ano que, infelizmente, a administração não quis botar na rua os barulhos que ficou da gestão passada. E a gente sabe que ficou bastante, bastante com dificuldade, né? Para começar a fazer qualquer tipo de trabalho. O legislativo, ele está tentando ajudar, está tentando fazer de tudo para ajudar a administração. Não tem, na verdade, o Agnaldo, o prefeito, não pode dizer que tem oposição hoje. Ele não tem oposição. Ele tem companheiros para estar trabalhando. Porque a gente veja lá todos os vereadores, inclusive hoje, segunda-feira, embarcou para Brasília a vereadora Dânia e a vereadora Maria, que está em Brasília, com o Agnaldo. Uma vereadora do PP e a outra do PT. A outra do PT. E o governo, o Agnaldo, é do PSD. PSD, exatamente. E como o governo lá é do PT, vamos levar o PT para que tenha mais fácil acesso às portas, mais fácil. Então, ninguém está tentando fazer nada para prejudicar, não. Ao contrário, estão todo mundo tentando ajudar. O Morro da Fumaça nunca viu tanto dinheiro vindo do governo do Estado, como do governo federal, como está vindo agora, tá? Quando está planejado. O Morro da Fumaça tem tudo para fazer uma boa administração. Tem tudo para crescer. Nesse ano, conseguindo já alguns maquinários, reformando, conseguiram algum maquinário. Deve estar chegando ainda esse ano mais dois ônibus, dois ônibus escolares. Pedro que sai, né? É, Pedro que sai. Que liberou esses dois ônibus a nível de governo, né? Esses dois ônibus também, é, realmente, o que vai vir ainda a nível do PAC 2 vai ser um caminhão e uma patrola. Tem mais essas ferramentas ainda. É do PAC 2, né? Então, das emendas, lá tem dois ginásios de esporte, duas quadras cobertas, né? Também temos aí conseguindo dois postos de saúde, mais dois postos de saúde, inclusive um para o Valsente. E depois a gente vai lutar por creche. O Morro da Fumaça precisa muito de creche. Inclusive, tanto o bairro Naspolino quanto o bairro Graziella. São todos os bairros que têm essa deficiência, né? Tem. Na verdade, todos os bairros têm, né? O bairro de Jussara também tem. Precisa de creche. É, é, até porque o Jussara, o bairro de Jussara já tem uma creche ali, né? Já foi construída uma creche, né? Sim, mas é ainda pequena. Ainda pequena. Pequena. Porque ali também tem o Profais mais ao lado. Certo. O Graziella não tem creche. O bairro de Naspolino não tem creche. Em Estação Cocal também já tem uma creche, né? É, até quando não tem, porque essa creche da Estação Cocal virou uma novela, né? Aqui lá está uma polêmica, né? É, porque... Cai, levanta, cai, levanta. É a coisa que quando faz a licitação aí, porque o cara quer ganhar na marra, o que que acontece? Vai fazer porcaria, né? Porque, na verdade, fizeram lá uma porcaria daquela bem grande. Nem esgoto não fizeram. Agora, depois de um ano, já tinha estourado tudo, tinha que fechar tudo. Então, vi que a situação não era legal. Isso também ocupa alguma parte, mas também vamos lá nos nossos amigos engenheiros aí, que são fiscais de obra, que estão fiscalizando tanta coisinha. E tem que fiscalizar essas coisas também, né? Não é só fiscalizar departamento público. Não. Tem que fiscalizar obras também, né? Tem que fiscalizar obras. Então, isso é bem complicado aí, e é bem complicado, e tem que participar um pouco mais também. E isso eu estou acompanhando da administração também, né? Muito bem, olha, a nossa conversa hoje está sendo com Ari Aley Matos, cidador de Morro da Fumaça, e diretor da Rádio Comunitária da Cidade de Morro da Fumaça, do Centro de Morro da Fumaça, e também presidente do Conselho Municipal da Saúde. Aley, o nosso programa está chegando ao fim. Aquilo que eu não perguntei, que você gostaria de deixar dito, fique à vontade. Não, eu acho o seguinte, com referência ao Conselho Municipal da Saúde, todas as primeiras quarta-feira do mês, às 18h30, ali na Secretaria de Saúde, na sala, aos fundos, você chegou lá, ah, está fechado, pode ir pelos fundos, você vai entrar, está aberto lá. Nesse horário, nós vamos estar lá reunidos, discutindo a questão de saúde, de Morro da Fumaça. E é interessante que todos participem, todos possam fazer parte. Como é que está a participação no Conselho dos eleitos, por exemplo, das entidades? Fraca, está bastante fraca ainda. Muito bom que participasse mais gente, mas ainda, infelizmente, tem pouca participação, e a gente gostaria que tivesse mais. Mas eu acredito que a gente vai fazer um possível, que o pessoal participe mais, movimente mais, e isso ajuda a nós e ajuda a todos. E quando se tem alguma reclamação, porque a gente pode ajudar, e a gente está aqui para defender o usuário, não está aqui para defender o governo junto, né? Mas não tem aquela história, quem poderá me defender, né? O Chapolin, não queremos ser o Chapolin Colorado, mas podemos muitas vezes, inclusive ontem lá na rádio, levantar alguma polêmica lá, sobre atendimento, mal atendimento, inclusive pessoas aqui do bairro. Mas eu passo no telefone o seguinte, quando você tiver um problema que for mal atendido, porque vamos olhar o seguinte, nós temos direitos e deveres. Nós sabemos que o hospital é urgência e emergência, tá? Urgência e emergência. E tem os postos de saúde, você pode participar mais da vida dos postos de saúde, e elas fazem questão disso. Então, cada macaco no seu gário, né? Vamos, nosso direito e nossos deveres. Você liga, você pode me ligar, eu vou, faço questão de participar do seu problema também. 9671 2828, é o meu telefone mesmo, tá? O meu telefone, ó. 9671 2828, 88230460. Esse é o telefone, então, que você pode ligar para mim e vai ver que você pode... A gente vai tentar ajudar, né? Também tem o telefone da Oi. 845 0204. 845 0204. Esse telefone, ah, eu fui lá no posto de saúde e fui lá no pão, fui mal atendido. A gente pode, queremos conhecer esses casos. Queremos conhecer esses casos. Porque tem coisinha que dá para resolver. E não pode deixar passar batido, não. Essa semana ainda a gente esteve lá conversando com o diretor do hospital. Porque tem muitas polêmicas ali do hospital, por exemplo, com referência ao raio-x. Mas o problema não está na máquina de raio-x de boa transformação, não, tá? O problema está na leitura lá em Criciúma, que a gente precisou, já está vendo a questão da revisão do raio-x, da leitura do raio-x em Criciúma. O raio-x de modo a voz está funcionando. O problema é a leitura. A gente está fazendo em Criciúma, que é onde vai as placas para lá para ser feita essa avaliação. É, então vamos ter que ter mais providência lá em cima. Depois nós vamos, qualquer coisa, se você tiver algum problema com isso, nos procure. E a gente vai tentando resolver aos poucos. Porque não adianta a gente ficar falando dentro de casa ou para a vizinha só. Vamos buscar a fonte. E a gente vai na fonte ver onde é que está o problema. Se não der para coar a água da fonte, vamos ter que dar um jeito de filtrar. Mas vamos chegar ao final. Olha, esse programa será reprisado hoje, às quatro e meia da tarde, ou seja, às dezesseis e trinta. E também, a partir de amanhã, disponível no YouTube, inclusive, ele pode usar no seu Facebook. Essa entrevista está sem nenhum problema na sua rádio, da forma que você achar melhor. Hoje nós conhecemos um pouquinho da história desse cidadão, um pouquinho da história comunitária, um pouquinho sobre a vida de Aria Leymatos. E certamente estaremos convidando novamente nessa programação para discutir assuntos específicos em relação, principalmente, à saúde de Morro da Fumaça. Aria Leymatos, muito obrigado. Muito obrigado também. Muito obrigado a todos os ouvintes. E queremos dizer, quando você quiser falar a meu respeito, ou falar de mim, me chama que eu sei tanta coisa que você ainda não sabe. Muito obrigado, então, e até qualquer momento aí, tá? Um grande abraço. Até a próxima entrevista. E aí E aí E aí E aí